Oi família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus! Família, estou começando um novo vídeo aqui, aliás, esse vídeo é a continuação do último vídeo que eu tinha já ajeitado aqui, né? O meu banheiro, o meu quarto aqui, tudo a varandinha ali para vocês e aí, para o vídeo passado não ficar longo, eu quebrei o vídeo, cortei no meio então eu vou continuar agora, vocês estão vendo até que eu estou com a mesma roupa que eu vou dar uma passada de pano ali no quarto das crianças, vou lavar o banheiro deles também e é claro que eu vou levar vocês junto comigo se você chegou no nosso canal agora e não faz parte da nossa família eu te convido a vir fazer parte, vem se divertir com a gente vem dar risada, vem pensar, vem refletir junto com a gente aqui, tá bom família? e também me segue lá no meu Instagram que vai estar passando por aqui para vocês, tá bom? lá eu estou interagindo com vocês diariamente então bora continuar esse vídeo aqui tchau! 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 Tá vendo? Ela já tinha aquelas ali atrás, né? Que vocês lembram aqui. Agora essa. Aí ela pôs outro cobre-leito, que é a mantinha dela, ó. Que combina, tá tudo em ordem. Aqui tá a lua dela, ó. Eu comprei uma pra ela, uma pro Isaac, as coisinhas dela. Os livros dela. Ali o local que ela gosta de pintar, fica aqui, isso daqui, ó. Então eu vou só tirar o pó, que tá tudo em ordem aqui, e passar um mope aqui no chão. Mas olha como que ficou bonito a cama dela, família. Ficou lindo, né? Muito lindinho. Então é isso, eu vou colocar vocês aqui no tripé e vou começar aqui agora. Tchau. 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 Família, ó o quarto do Isaac, ele que arrumou a caminha dele também, ó Vou dar uma limpada aqui, igual fiz com o da Isabela Tirar o pó, né? Aí, ó, bonitinho o quartinho dos meus filhos, né, família? Então agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui O que você quer fazer agora? O que você quer fazer agora? Eu vou dar uma olhada aqui, ó Eu vou dar uma olhada aqui, ó E aí, ó, bonitinho, né? Vou dar uma olhada aqui, ó E aí, ó, que você quer fazer agora? E aí, ó, que você quer fazer agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.